Olá, tudo bem com você? Sejam bem-vindos ao canal Efraim Artesanato, eu me chamo Joyce e hoje nós estamos aqui, né, pra fazer mais essa aula, pra finalizar o nosso pano de prato Papai Noel. Já tivemos aula das aplicações, da botinha, do foco de neve, do Papai Noel, desse lindo barradinho de crochê, que é o barradinho de crochê transpassado, ó. E hoje nós vamos fazer a montagem dos panos, vamos aplicar, né, os nossos motivoszinhos no tecido, nossos motivos natalinos. Lembrando, meninas, que todas as aulas, né, dessa playlist do pano de prato Papai Noel estão aqui na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado, tá? Deixe seu like, curta, comente, compartilhe, ative aí as notificações pra vocês estarem sempre recebendo as novidades. E desde já, gostaria de agradecer, né, a todos pelo carinho. Nosso pano de prato Papai Noel fez bastante sucesso aí nas redes sociais, nas fotos, bastantes pessoas falando que estão, né, comentando. Que estão conseguindo reproduzir os motivos em crochê, o barradinho, que tá gostando muito do resultado. Muitas pessoas vão fazer pra venda, outras vão, já começaram a fazer pra presentear, né, então, bora finalizar. Hoje esse vídeo é mais um vídeo sobre dicas do que propriamente um vídeo de passo a passo, por quê? O barrado do nosso pano de prato já está pronto, as aplicações nós já fizemos, as aulas já estão prontas também. Então, eu vou dar pra vocês algumas dicas de como eu aplico esses motivos, né, como eu finalizo o meu pano de prato. Aqui, meninas, nós vamos estar precisando hoje de quê? Cola pra tecido, eu estou utilizando a cola jeans, ela é uma cola muito boa, mas você pode utilizar a que for da marca da sua preferência. Ou até mesmo fazer os arremates das peças que você vai colar, colando com fio de polipropileno, né, arrematando ali com isqueiro tudo direitinho. Eu vou estar usando essa cola porque eu gosto bastante dela, é uma cola pra tecidos grossos, resistente à lavagem, você tem que colar, deixar secar, né, e a primeira lavagem no tecido só pode ser feita a partir de 72 horas da secagem, tá certo? Mas é uma cola muito boa, porque eu tenho um vidrinho pequeno, mas tem ela em vidrinhos maiores também. Vamos precisar de um plastiquinho, eu estou usando um plastiquinho desse George Frutti mesmo, de mercado. Pode ser um plástico filme, ou qualquer outro tecido mais plástico, ou uma forma de plástico que você tenha, tá? Isso aqui é uma dica. E alfinetes, meninas, tá bom? Alfinetes ajudam bastante a gente. Vou até botar um pouquinho aqui na tampa, pra já nos adiantar. Esse paninho de prato aqui, que foi o nosso paninho de prato piloto. Já tá pronto, já tá coladinho, deixa eu mostrar aqui pra vocês, eu fiz com essa cola, ó. Estou puxando aqui, ó, pra vocês verem. A barbinha, a última carreirinha dos babadinhos, eu não colo, eu colo só a antepenúltima aqui do rostinho. Pra ficar essa levantadinha assim, porque fica bonitinho, né, as três carreirinhas levantadinhas. Aqui, eu já colei os floquinhos de neve, as botinhas, ó, fica tudo bem coladinho, bem preso no tecido. Fiz com a cola, esse é o direito, e aqui como fica o avesso. Tá ok? Ah, Joyce, eu gosto de costurar os motivoszinhos, né, costurando a máquina. Ok, tá ótimo. Eu gosto de costurar a mão com agulha e linha. Ok, é só você utilizar linhas vermelhas pras botinhas, pro papai Noel, pros floquinhos de neve, linha branca. Aí fica a seu critério, a seu gosto. Aqui eu vou estar ensinando o passo a passo de aplicar no tecido com cola, tá certo? Cola de tecido. Esse paninho de prato que já está pronto, eu boto pra cá. Vou pegar o nosso paninho de prato que já está com o barradinho pronto. E vamos lá. Os motivos, meninas, eu já tenho aqui. A primeira dica é o plastiquinho. Pra que o plastiquinho, Joyce? Como nós vamos trabalhar com a cola de tecido, eu gosto de botar ele por baixo. Por quê? Quando a gente cola o motivo no tecido, essa parte do avesso do tecido, ela fica um pouquinho úmida. Porque a cola é líquida, tá certo? E se você fizer isso, colando sobre um outro tecido, por exemplo, a toalha da sua mesa, ou qualquer outra bancada que você tenha aí, se for uma bancada de madeira, vai ficar aquele manchadinho da cola, né, do molhadinho da cola. Não vai colar o seu tecido na bancada. Não vai colar, por exemplo, se você fizer isso sobre uma toalha, assim, não vai colar um pano no outro, mas vai ficar úmido. E isso pode manchar o seu pano, dependendo da cor que for o seu pano com a cola. O pano que está sendo colado o motivo com a cola, ele não mancha. Mas embaixo, essa umidade assim, possa ser que estraga o seu tecido de baixo, tá certo? Então, por isso, eu uso um plástico. Você pode botar um plásticozinho filme, passar um plástico filme, aquilo que você tiver. Segunda dica. Nós já temos aqui todos os nossos motivos prontos, né, que já foram feitos nas aulas. As botinhas. Eu escolhi fazer o pano de prato com essa quantidade de motivos. Três papais noéis, dois floquinhos de neve, duas botinhas. Mas aí, se você quiser utilizar um papai noel só, dois papais noéis na lateral aqui do pano, também fica bem bonito, tá? E fica a seu gosto. Um papai noel mais em cima, outro mais embaixo, outrozinho aqui, um floquinho de neve de cada lado. Aí, bota a botinha aqui, ó. Não precisa necessariamente serem todos iguais, tá? Todos arrumadinhos da mesma forma. Podem ser distribuídos da forma que você achar melhor, tá certo? Deixa eu botar aqui como eu fiz o meu. A gente tem que ter uma noçãozinha de espaço. Pego o meio do meu pano, ó. Vou centralizar o meu papai noelzinho aqui, um pouco mais acima. Venho aqui e prendo com um alfinetinho. Dessa forma. Cuidado pra não prender no... O alfinetinho no plástico, tá, meninas? Prendi as minhas duas botinhas. Venho aqui e vejo a direção que eu quero elas, ó. Fazer igual o primeiro pano. Prendo com um alfinetinho. Aí você fala assim, mas, ó, se você já sabe, é... Já tem o seu primeiro pano, já sabe onde você vai colocar cada aplicação, por que que você prende com um alfinete e tal? Meninas, por um motivo bem simples. Depois que colar, tá colado. Não tem pra onde correr. Então, a minha dica é... Prenda os seus motivos, ó. Os floquinhos de neve nessa direção. Prenda os seus motivos, todos eles com um alfinete. Olhe bem o seu pano. Tenha a câmera do seu telefone. Tire uma foto dos motivos em crochê presos com um alfinete. Olhe pra ver se não estão tortos, desalinhados, e se não estão fora daquilo que você imaginou. Aqui um paninho, um papai na lateral, um papai na outra lateral. Olhe bem, olhe por cima, dobre o pano. Tudo que você puder fazer antes de colar, pra garantir que todos os seus motivos estão alinhados, estão certinhos, ó. Na mesma direção aqui, ó. Se aqui tá um dedinho, aqui também tem que tá um dedinho. A altura aqui, ó. Nenhum deles pode encostar no caseado. Então, todos eles têm que tá na mesma altura. Então, você vai passando o alfinete e você olha antes de passar a cola. Tá ok? Aqui, ó, meninas. Dei um pauzinho no vídeo. Olhei bem aqui o meu por cima, assim, ó. E deu uma ajeitadinha. Onde eu acredito que todos estejam no melhor lugar, ó. Tem distanciamento, tudo certinho. Aí, só agora eu vou estar vendo com a cola. Eu não utilizei miçanguinhas pra fazer olhinhos nos papais noéis. Caso você queira colocar miçanguinha, antes de estar colando papai na no tecido, você já faz a aplicação, a colagem da sua miçanguinha. Tá certo? Pra fazer os dois olhinhos aqui. E outra. Caso você queira aplicar uma peruazinha em cada floquinho de neve aqui, também fica muito bonitinho. Tá bom? Aí você aplica a sua peruazinha antes de colar o floquinho de neve. Pra quando você for colar o floquinho de neve, já tá tudo certinho, tudo direitinho. E agora nós vamos fazer a colagem. Vou começar aqui, foi pelo centro. Tiro o alfinete. Vem com a minha cola. E passo aqui, ó. Principalmente nas laterais. Vejo mais ou menos a altura que eu quero, a altura da outra. E aperto. Aplico e aperto. Ok? Tiro a outrazinha. Vem aqui em volta, ó. Pegando os fiozinhos onde eu fiz os arrematezinhos, pra trás da botinha e boto. Olha aqui, ó. Direção aproximada da outra. E faço o mesmo. Aperto bem as pontinhas. E foi. Ok? Tiro o alfinetezinho do Papai Noel. Já achei aqui o centrinho das botinhas. Aí vou. Aplicando aqui. Aplico um pouquinho de cola onde eu fiz o arremate aqui do rostinho. Ó, quem acompanhou a aula viu que eu não colei. Fiz só os nozinhos. Agora eu vou passar a cola nesse redondinho aqui, ó. Do cabelo. E aqui da barba. Não vou colocar nessa última carreirinha aqui dos picôzinhos, não. Não, tá? Que eu quero que os picôzinhos fiquem soltos. Do picôzinho da barba. Vem aqui no centro, ó. E aperta aqui o Papai Noelzinho. Tá coladinho. Levanta aqui a barbinha dele, ó. Na aula da barbinha do Papai Noel eu não colei. Falei que ia colar com vocês aqui no final, ó. Dois pinguinhos de cola em cada gominho da barbinha. Vem aqui e aperto. Ok? Floquinho de neve. A mesma coisa. Não precisa passar muito no centro. Só apenas contornar o desenho. Essa cola é muito boa. Não é uma cola com um cheiro muito forte. Passei a cola. Olha a altura do meu floquinho de neve que tá pregado aqui com o alfinete. Boto ele na mesma altura. Seguindo o espaçamento. E cola. Vou para o meu próximo floquinho de neve. Repito o processo. Tiro o alfinete. E cola. Parece simples, meninas. Mas muitas pessoas têm dúvida, né? Ou fazem. Aí depois não prendem com o alfinetinho. Colam torto. Aí querem tirar. Aí rasgam o tecido. Mancha, né? Então a gente fazendo com calma. Fica tudo tranquilo. Pronto. Onde tem os vazadinhos aqui assim, ó. Não bota cola não, que não há necessidade. É só no crochê mesmo. Tá ok? Agora vamos às laterais dos papais Noel. E o plastiquinho aqui embaixo. Tira esse papai Noel. Sei que aqui tem um dedinho de espaçamento. Vamos lá. Passo cola no gorrinho. Dou a volta no roxinho. Passo aqui no arremate da linha vermelha. Nesse arremate aqui do fio do centro do roxinho. E viro o meu trabalho. Não sei se tá dando bem pra vocês visualizarem a cola. Porque a cola é branquinha, quase transparente. Tem até um brilhinho. Aperto todo o roxinho. Levanto os dois gominhos do bigodinho. Dou um pontinho de cola aqui em cada um. Um pontinho de um lado. Um pontinho do outro lado. E aperto aqui também. Ok? Agora vamos pra nossa última aplicação. Que é o papai Noel. Dessa lateralzinha. Olho a altura do outro. Que eu acabei de colar. O espaçamento de um dedinho aqui na lateral. Em volta do gorrinho. No arremate da linha vermelha. Em volta do rostinho. E aqui, ó. No arremate dos fios da barbinha. Por dentro, né? Viro aqui, ó. Olho pro outro que eu já colei. Olho o espaçamento. E coloco. Tá certinho? Aperto a mãozinha. E pronto. Esse aqui já tá com o bigodinho colado que eu colei. Agora aqui, meninos. Deixa eu limpar aqui o biquinho da cola. Bem rapidinho. Tá vendo? O colo de tecido ajuda muito a gente com questão de aplicação. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês de pertinho. Olha como é que o saquinho fica umedecido aqui, ó. E aqui o paninho fica um pouco úmido. Fica transparente, não mancha. Mas fica um pouquinho úmido. Aqui, ó. Agora é só deixar secar. Lugazinho arejado. E essa foi a nossa aulinha bem rapidinha. Só pra mim mostrar pra vocês como eu finalizo. Como eu colo. Como eu aplico. Tudo coladinho certinho. Com seus espaçamentos direitinho. Entendeu? E essas dicas. Do plástico. Do alfinete. Botou o alfinete? Faz uma fotinho. Vê se tá tudo certinho. Se tá bonito. Se tá do jeitinho que você quer. Agora é só esperar secar. Vou esperar secar pra finalizar aqui no caseado da lateral. E bora vender. Bora trabalhar. Presentear. Que vai ficar lindo. Tá certo? Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Uma aula bem rapidinha. Dê uma olhadinha aqui na nossa playlist do pano de prato do Papai Noel. Temos outros playlists também com lindos trabalhos. Então, dê uma olhadinha aí. Se inscreva. Ative a notificação. E vem maratonar os vídeos de crochê com a gente. Pra vocês aprenderem bastante novidades. Tá bom? Fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.